Eu adoro usar tênis, o All-Star, e acredito que você também deve ter um que marcou a sua vida, não é mesmo? Hoje vamos conhecer a história de Marks Mills Converse. Ele nasceu em 23 de outubro de 1861, em Nova Hampshire, nos Estados Unidos. Sua vida está muito ligada ao surgimento da sua empresa e do tênis All-Star. No início de 1908, Converse decidiu abrir uma empresa de calçados de borracha, com o nome Converse Herbert Shows Company, localizada em Massachusetts, nos Estados Unidos. Em 1917, lança o primeiro modelo de tênis para a prática de basquete, feito em lona, com sola grossa e biqueira de borracha. O sapato se tornaria um dos calçados esportivos mais famosos de todos os tempos. Em 1921, o jogador de basquete Charles Chuck Taylor foi recrutado para representar e vender o modelo. Logo depois, o Converse, ao estar com a sua assinatura, foi um sucesso instantâneo. Usado por grande parte dos jogadores de basquete profissional ou universitário. Foi o primeiro modelo produzido em massa para o mercado americano. A empresa teve a oportunidade de produzir outras linhas de produtos, como roupas, botas para pilotos e soldados do Exército, durante a Segunda Guerra Mundial. Após o término do conflito, retornaram com a sua linha de tênis. Logo, passaram a fazer parte também do estilo dos roqueiros, jaqueta de couro, calça jeans e tênis de cano alto. Isso fez a Converse se tornar ainda mais popular nos Estados Unidos e, posteriormente no mundo. Marks Mill Converse nunca imaginou que criaria uma empresa e um modelo de sapato que fizesse tanto sucesso. O all-star continua atual e muito adorado, mesmo mais de cem anos depois de sua invenção. Além disso, passou a ter fortes concorrentes, mas isso não fez a Converse sair do mercado. A marca estendeu sua linha de produtos com os lançamentos de roupas, meias, mochilas, malas, punés e até uma linha de relógios. Essa história está longe de terminar. As melhores nunca terminam. Elas continuam vivas, respirando por meio da criatividade, do otimismo e da coragem. Esse foi o Visionário de hoje, pessoal. Abraço e até a próxima!